Eu estou do lado de fora do que vem a ser o que foi um dia o Palácio Imperial dos Reis de Judá. Estamos do lado de fora do que vem a ser o Palácio Imperial e eles colocaram aqui uma simbologia. São cadeiras, vocês estão vendo? São cadeiras. Agora o que tem de especial essas cadeiras? Cada cadeira fala o nome dos reis. Vamos contar comigo? Vamos ver se eu estou certa? Que eu falei para vocês 20 reis. Olha só, lembrando gente, só os reis de Judá. Não estão aqui os reis de Israel, tá? Então olha só, Reboão, filho de Salomão, tá certo? O herdeiro legítimo do reino, tá? Reboão. Havia, ok? Isso tudo está no nível de rei, gente, tá? É só vocês verem. Asa. Diferentemente dos reis de Israel, que todos foram maus, os reis de Israel, foi uma coisa terrível, os reis de Judá a gente tinha, alternava, tinha os reis bons e reis ruins. Por exemplo, Asa foi um rei bom. Quando a Bíblia fala um rei bom, presta atenção, a Bíblia fala rei bom aos olhos do Senhor. Significa em questões espirituais, em questões teológicas, mas nem sempre o rei que foi mal aos olhos do Senhor nesse sentido, ele foi um mau rei administrativamente, tá certo? Existe uma diferença, a gente precisa entender essa diferença. E aqui, a altura da cadeira tem que ver com quantos anos que ele reinou, tá? Você sabe qual foi o rei de Judá que mais reinou? Você sabe? Eu vou mostrar ele para você, mas eu já falo para você que ele não foi um bom rei, hein? Então, vamos lá. Asa, ok? Josafá, Jeroão, Acasia, Atalia. Estão contando comigo aí, gente? Quantos? Atalia. Gel. Olha como fala gel em hebraico, ok? Em inglês, Joash. Gel. O Gel, ele fez o quê? Vocês se lembram? Ele exterminou com Jezabel, não é? Olha aqui, Amazias. A propósito, o rei Amazias, ele morreu aqui, você sabia? Ele morreu aqui, em Laquiz. Tá aí, olha só, eu vou deixar para vocês onde está isso na Bíblia, que está escrito em hebraico, mas eu traduzo para vocês. Reis, segunda reis, 14, 19 e 20, tá? Os Ias, o nosso querido rei Os Ias, tá certo? Aqui está a cadeirinha dele, Jotão, Jotão em português. Esse aqui quem foi? Acas, ok? Acas. Olha só, esse é o famoso de vocês, que vocês tanto gostam. Quem é? Ezequias, o que fez o túnel de Ezequias lá em Jerusalém. Na verdade, foi ele que evitou que os assírios conquistassem Jerusalém. Lembram-se? Ele fez a muralha em Jerusalém e ele canalizou o túnel da cidade de Davi, trazendo a fonte de Jerusalém para dentro, nosso rei Ezequias. E aqui está o maior rei em termos de anos, que mais reinou, Manassés, ok? Manassés foi um péssimo rei. Ele reinou 55 anos, entre outras coisas. Sabe o que o rei Manassés fez? Vocês podem ler isso, gente, tudo lá no livro de reis, tá? Ele mandava queimar os seus filhos a Moloque, lá no vale de Nome, Jerusalém. Ele cometeu isso, porém, ele se arrependeu. E a Bíblia fala que Deus viu o arrependimento de Manassés e não trouxe sobre os seus dias tal destruição, tá? Então, aí está uma prova viva de que Deus, ele vê realmente quando a pessoa está arrependida, tá? Olha só, Amon, outro famoso rei de vocês, vocês gostam muito dele, o rei Josias. Olha o nosso rei Josias querido aí, Joacás. E aqui nós já começamos a entrar nos reis finais, né? Por quê? Quando nós estamos falando dos reis do sul, do reino de Judá, nós estamos falando do Império Babilônico. Estamos falando de Nabucodonosor, que aí deu ruim, né? Aí realmente não deu, no ano 586, antes de Cristo, a coisa deu ruim. Joaquim, Joaquim e Zedequias, o último rei de Judá. O que aconteceu com Zedequias? Ele acabou fazendo um acordo lá com Nabucodonosor, mas não deu certo, né? Aí ele acabou ficando cego, tiraram seus olhos. Nabucodonosor levou todos os nobres para onde? Para a Babilônia, né? E lá o povo de Israel ficou no exílio babilônico durante 70 anos e foi lá que eles compuseram o Salmo 137, que é o Salmo que fala sobre a saudade de Sião, que vocês conhecem muito bem. Lá nos rios da Babilônia nós chorávamos e cantávamos, né? Porque estávamos longe de Sião, tá certo? Então aqui, final, se vocês contaram comigo, esse é o vigésimo rei, tá certo? É, dos reis de Judá, acabou o reinado de Judá, foi todo mundo embora. E aí, eles só voltariam depois de 70 anos, quando então nós iniciamos o período do Segundo Templo. Final, as tribos do Norte, tá? Até aqui entendido isso, ele acabou com as tribos do Norte, não tem mais. E o que aconteceu com as tribos do Sul? Muito bem. O Império Assírio começa a assolar as cidades da Judéia e ele destrói todas elas. A maior cidade da Judéia, fora de Jerusalém, era Laquís. Vamos lá, feita essa ordem para vocês entenderem. O rei no momento de Judá, Ezequias, Ezequias estava extremamente apertado pelo Império Assírio. O Império Assírio era o Império na época. E as cidades tinham caído. E aqui atrás, olha só, tem um relevo. Este relevo é réplica. O relevo original está no Museu Britânico, tá? Como muitas coisas estão lá, é um museu que vale demais a pena conhecer, né? Mas o que acontece? Este relevo foi encontrado, o original, em Nínive, nos palácios de Sennacherib. E relata a conquista de Laquís, tá? Então vocês estão vendo aqui, olha só, os assírios, os soldados assírios. Tudo isso, gente, foi colocado na entrada do palácio, pra quê? Essa era a propaganda, a grande propaganda do rei, dizendo, olha só, como eu destruí os nossos inimigos. Nós somos o Império, tá? Isso tinha um fator moral. Por isso que os reis mandavam fazer isso, pra celebrar as suas conquistas, tá? Então, nesse momento da história, foi feito um relevo. Depois, ao longo da história, foram feitos portas, portões monumentais, que vocês conhecem tantos, tá? Então, só pra vocês entenderem o conceito. Aqui, gente, olha só, vou pedir pro meu cinegafista aproximar. Vocês estão vendo aqui os soldados, e aqui vocês estão vendo, olha que impressionante, né? O que eles faziam com os rebeldes, ou com os soldados de Judá? Eles empalavam, tá? O que é empalação? É colocar a pessoa, literalmente, num espeto, tá bom? As pessoas estão espetadas aí. Aqui vocês veem as rampas, né? Eles construíram as rampas pra subir, e se você for, ela quis, você vai ver que a rampa está lá, tá bom? Então, subiram a rampa, as setas, as flechas, as lanças. E olha só, aqui embaixo, eu vou pedir pro meu cinegafista mostrar pra vocês o original, olha só. Essas são as pontas das lanças, ou as flechas, né? Dos assírios, tá? Isso aí foi encontrado nas escavações arqueológicas do Monte Laquis. E aqui atrás, gente, está uma das inscrições, se não a mais importante, uma das mais importantes, sobre essa conquista, feita por Senaquerib. Ele enterrou isso lá nos palastros de Nínive, que fala sobre a conquista de Laquis. Existem, isso aqui é chamado de um prisma, tá? Existem outros prismas. A maioria deles estão também no Museu Britânico, British Museum. Fantástico. O relato que fala aqui, fala do rei Ezequias, de como ele pagou tributo, exatamente o que a Bíblia fala. Fantástico. Vamos nos aproximando pra vocês verem mais. E aí, esse pessoal, ele é deportado, né? Nós não sabemos o que aconteceu, mas os assírios deportavam. Então, pessoal, aí vocês veem no relevo, o pessoal indo embora, tá bom? Então, o grande império assírio, né? O pessoal indo embora, para onde? O pessoal indo embora, para Nínive, tá? E aí, olha só, eles chegam lá em Nínive, não é? E chegando em Nínive, a cadeira do rei. E quem está aqui? Senaquerib. E ali em cima, vocês veem uma inscrição, que está em letra cuniforme, né? Mas, especificamente, no alfabeto acadiano, que era o alfabeto da época, a escrita cuniforme era uma cuna, né? Então, eles iam marcando, assim, na argila. E o que está escrito naquela inscrição? Vamos ver? Importantíssimo. Vamos mostrar aqui? Olha só. Na inscrição diz assim, está em inglês aqui, né? Está escrito Senaquerib, rei do mundo, rei da Síria, sentado no seu trono, com os despojos de Laquis, que passava diante dele. Para vocês terem uma ideia do que foi essa conquista e do que representou isso. Com a conquista de Laquis, o que acontece, então, com o Judá? Uau! Jerusalém, não é? O rei Senaquerib agora quer conquistar e destruir Jerusalém. E ele manda uma comitiva, vocês se lembram? Rabzaqué. E fala para quem? Para o rei Ezequias, olha, se entreguem. Não vai dar certo. Vocês vão cair. Todas as cidades da Judéia caíram. Por que vocês não cairiam? E aí, o que acontece? Vocês se lembram da história? Vem o profeta Isaías. Ora nos muros da cidade. E Isaías diz que Jerusalém não cairia. E ao outro dia, 185 mil soldados assírios aparecem mortos. E a retirada do exército assírio. Jerusalém se salvou. E a retirada do exército assírio.